Fala pessoal, beleza? Bom galera, nesse vídeo vamos falar do Redmi Note 12 30 dias depois, o que eu estou achando desse aparelho? Como que foi usar ele durante esses 30 dias? Como que foi a usabilidade? Tudo você vai aprender nesse vídeo Lembrando que a minha versão é de 6128, ela é 4G, tá? Então o Snapdragon aí não é o 4G em 1, que muita gente pensa que é Então a gente vai falar um pouquinho desse celular custo-benefício Se é pra você ou não, depois de 30 dias de uso, tá bom galera? Então só pra lembrar, tá? Essa minha versão é 4G, já tá na MIUI 14, como vocês podem, como vocês sabem Snapdragon 685, ele é um processador muito top, né galera? Assim, na questão de custo e benefício, logicamente que ele não faz milagre Você vai pagar barato aí numa coisa e querer jogar alto, não tem como E a gente vai começar falando da estrutura do aparelho, uma construção do aparelho em si Como que foi durante esses 30 dias, tá? Então vocês sabem que o celular, ele é de plástico, né? A minha versão é a verde Ele conseguiu manter ali impecável também, só foram 30 dias, né galera? De uso com ele A gente usou ele aí durante todos os dias E até agora, tudo deu certo, tá? Não teve nenhuma marca, nenhuma queda, também o celular não caiu Então tá tudo perfeito com a construção do aparelho, não tenho o que reclamar É lógico que a gente queria alguma coisinha a mais ali, alguma coisinha aqui Só que não tem como, né galera? O preço que a gente paga, a gente paga aí bem baratinho Então as coisas ali são bem simples Mas funcionais, ainda mais na estrutura do aparelho Gostei demais, os botões estão funcionando também Perfeitamente Impressão digital, ok, não tenho o que reclamar Agora a gente vai falar um pouquinho das câmeras, né? Que o pessoal sempre pergunta pra mim se as câmeras são boas Não são boas, né galera? As câmeras são câmeras celulares de entrada Então você já espera ali que as câmeras não conseguem fazer milagre A parte pior dele, eu acho que ele não consegue captar muita luz Cores também, ele não consegue captar muitas cores Então quando você faz vídeo, gravar um celular pro outro Você perde muita qualidade Não consegue ali também fazer um vídeo tão legal Que até o Poco F4 já faz muito mil vezes Melhor lógico que são outra proposta, né? Outros preços de aparelho Mas as câmeras deles infelizmente não são tão legais Só que você tem que colocar em mente Que você tá comprando o celular E justamente ele é um celular de entrada Então as câmeras vão ser de baixo custo pra você usar ele Mas dá pra você se divertir Tirar uma fotinha aqui, uma fotinha ali Fazer mexer Tentar aí colocar uma Gcam Fazer umas edições nas fotos Dá pra fazer tranquilamente Mas não vai ser o que esperado A não ser que você compre já esperando Que vai pagar barato e ter pouca coisa O próximo aí vamos falar sobre atualizações O aplicativo dele, né? Tá na MIUI 14 E vocês sabem que o sistema do nosso é o Poco Lauter O sistema dele aí é a Mi Lauter Que já está bem na frente do nosso Poco Lauter Com muitas funcionalidades que não tem No nosso sistema, né? E ainda não veio atualizações novas Até porque o celular é novo Mas em breve vai vir Aplicativos estão sendo atualizados A Mi Lauter em si vem sempre atualizada Tá sempre ok Rodando super fluido, tá? Não tem problema nenhum de engasgo Travamento Repetindo pra vocês Minha versão é de 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento Então pra mim tá tranquilex Dá pra mexer Atualizações perfeita Então ainda é só esperar por futuro Vim mais atualizações pra gente Desse celular, tá? O próximo aí que eu vou falar é jogos E jogos é uma coisa que Você não tem que pegar esse celular Pensando em jogos, tá? Porque eu falo pra você Eu já fiz vários testes em jogos aqui No nosso canal, tá? Dá pra jogar o Genshin, né? Numa resolução bem baixa Também no FPS bem baixinho Infelizmente o Karak Street não dá pra jogar, né? Fica bem bugado, bem travado Não é indicado você jogar Outros jogos dá pra jogar O COD, Free Fire Dá pra você se divertir Mas quem quer competir mesmo ali E jogar um Fortnite alguma coisa Não vai conseguir, tá galera? Porque ele trava demais Tem vários probleminhas Tem bastante vídeo no canal Se você procurar aí Vai ter bastante coisa Agora aquele que não for muito exigente E quiser jogar Vai poder jogar o seu jogo Tranquilamente Ainda mais se for esses jogos Que eu falei pra vocês O COD, Free Fire, PUBG Dá pra você jogar Abaixa um pouquinho a resolução, né? Enquanto o jog Faz uma configuração legalzinha ali Você vai jogar e se divertir, tá? Ele não é horrível pra jogos Mas lembrando que Como é um celular de entrada Tem outros processadores ali Que mandam melhor que o dele, tá? No nosso caso O nosso AppDragon 685 Tem processadores aí Que conseguem mandar melhor nele Em questão de bateria Onde o seu pré sai, né? Eu acho ali Que a bateria dele é excelente Você consegue usar Durante o dia todo E sem falar também Que ele não Gasta muito, né? No próximo vídeo A gente vai falar Sobre o aquecimento Então ele é uma bateria ali Que você vai usar Durante o dia todo Tranquilamente Você vai conseguir aí Passar sem tomada E sem falar Do carregador de 33 watts Dele que é excelente Até pra você carregar O POCO F4 GT E você vai usufruir De um carregamento Super rápido dele Tá funcionando Uma maravilha E também Tá super de boa, tá? O próximo item É o aquecimento O aquecimento dele É quase zero Pra falar que não tem Esquenta um pouquinho Mas não tem nada Esse processador É super econômico Que eu falei pra você Na questão de bateria E também na parte De aquecimento Ele manda muito bem Ele mantém a temperatura Bem baixa Quando ele consegue subir Isso ele consegue controlar Ele não tem um sistema De refrigeração tão boa Mas Como o processador É bem top A gente consegue ali Manter o desempenho Também ligado No aquecimento Então você não vai ter Problema de aquecimento Mas se você quiser Colocar um cooler O celular vai ficar até gelado Eu usei Ficou excelente Dá pra jogar Até melhor E preço Falando em custo-benefício Ele chegou a bater Na versão de 4GB Esses dias A quase mil reais Galera Uma pressão Pra esse celular É incrível Imaginar Que um celular Dessa categoria Conseguiu bater Quase mil reais Um celular de entrada Com certeza A galera aí Vai comprar Esse celular A rolo Ainda mais Que não é muito exigente E compensa demais Comprar Esse celular Se você conseguir Pelo preço Próximo Que eu paguei Dos mil Duzentos e cinquenta Mil e trezentos Lá na Amazon Quem quiser Eu posso mandar o link Pra vocês Que eu comprei Já tá aqui no Brasil Fica bem fácil Se for aliexpress Você consegue Até por menos De mil Se eu não me engano Novecentos Oitocentos reais Você consegue comprar Em outras versões Que tem até De oito gigas De RAM Mas seis Já tá legalzinho Pra você jogar Então compra Se for pra jogar No mínimo A versão de seis Gigas de RAM Tá bom Bom pessoal O vídeo que eu queria Trazer pra vocês É esse Tá Trinta dias Com o nosso Redmi Note 12 Versão 4G Tamo junto Um abraço Fica com Deus E valeu Tchau